Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wizzes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no NoCraft, pessoal. E bom pessoal, a gente tá aqui na nossa base, porque hoje a gente vai tá fazendo aqui 3 coisas. O que seriam essas 3 coisas? Bom, já deu um spoiler aqui, mas hoje a gente vai tá fazendo aqui, pessoal, 3 farms. No caso, uma farm de vaca, de ovelha e de porco, que é as farms que eu trouxe já no tutorial no canal. Trouxe essa semana, no caso, semana passada e semana retrasada. Então a gente vai tá fazendo essas farms aqui. Aqui vai ser uma de porco, uma de vaca e uma de ovelha, né? E o que acontece? Eu já comecei a fazer aqui o layout que eu tava assistindo no vídeo no YouTube e aproveito o tempo pra poder fazer esses pedaços aqui, né? E bom, inclusive eu vou tá utilizando um sistema de baú automático, separador automático, pra poder separar os itens. Porque todos eles cairão no mesmo local e será jogado para um elevador de itens que vai vir parar aqui, nesse baú. E desse baú aqui será distribuído para os outros baús aqui, certo? Bom, deixa eu abrir um espacinho aqui. Mas creio eu que esse baú, essa sala de baú automático aqui, eu vou tá fazendo em off, porque eu já tenho um tutorial no canal. Mas não por causa do tutorial, mas porque eu já fiz essa sala aqui no União, né? Então não tem necessidade de gravar fazendo isso aqui de novo. Isso aqui eu faço em off. Aproveito que já que eu vou ter que ver seriado mesmo, que saiu o episódio de hoje, eu, enquanto eu vou assistindo, eu coloco no outro monitor e eu vou jogando e vou fazendo aqui. Pra aproveitar o tempo, até... Tá, tá, deixa eu jogar essas coisas... Ferro não precisa agora. Pessoal, a gente tá fazendo a farm de ferro, viu? O pessoal tá começando a construir lá o projeto que eu tinha feito lá de 4 torres e 3... Farm de Iron, né? Mas enfim, não, deixa isso pra lá. Vamos falar aqui da nossa farm de mob. Tá, eu vou ter que pegar aqui os materiais primeiro e eu antes já vou ter que guardar umas tranqueiras aqui, né? Que esses blocos aqui eu não vou estar utilizando. Então pessoal, eu vou pegar aqui os materiais e depois que eu pegue, aí eu volto, beleza? Bom pessoal, eu peguei aqui, já fiz os vidros, só que eu esqueci de pegar a escada. Não peguei o sistema de ressono ainda porque eu quero fazer a parte do painel. Aí depois eu vou fazer um corte, vou preparar todo o sistema de ressono que eu preciso, todos os materiais. Só que eu preciso da escada. Ah, a escada ficou pra cá, esqueci. E aí depois eu volto um corte, é pra isso que tiver tudo na mão. Não tudo exatamente, eu acho, não sei. Vamos ver, eu tenho que contar ainda quantas coisas a gente vai precisar. Mas, enfim. Tá. Tô fazendo aqui não tudo, vai ser tudo na mesma direção, não vai ser nada inverso, tá gente? Então, bom, a gente tem que definir aqui primeiramente uma parede aqui. A parede no caso onde vai ficar as molduras, né? Tá, deixa eu aproveitar esse aqui que tá um pouco mais perto pra gente fazer um teste. Bom, supondo que aqui vai ser a parede da escada e aqui vai ser a parede da escada. E aqui a gente bota assim. Aqui vai ser a escada pra gente subir e farmar os mobs, né? Certo. Tá, eu vou ter que quebrar essa escada aqui, infelizmente, mas vai ser o jeito. Tá, aqui. Nossa, eu peguei só três escadas? Acho que era pra ter pegado mais ou não tem? Ah, não, tá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Tá, a gente vai ter a escada aqui. E vai ter a escada aqui. Certo? Certo. Tá, próximo passo. Próximo passo é fazer aqui a parte do vidro. Aqui, ó. A gente vai ter esse vidro aqui. E aqui em cima eu vou ter que quebrar. Vou ter que quebrar aqui. Se eu vou ter que quebrar ali, que quebrar aqui também. Também. Certo? E, ó. Peraí, peraí. Vamos fazer por parte, pra ficar mais fácil. Assim. Isso. Bom, aqui como o T.T. é mais baixo, não vai ficar... Não vai ter uma visão completa ali dos mobs. Mas isso aí é o de menos. Então tá, acho que eu posso fechar isso aqui tudo. Eu não sei, cara. Eu queria fazer de um jeito mais diferente. Quer ver? Subir aqui. Vou colocar essas molduras aqui, ó. Onde essa madeira já tá virada. Será que seria legal? E aí eu venho e coloco... Assim. É... Não ficou legal, não. Não, não prestou, não. Bom, gente. Eu vou pensar em um design bacana aqui. E aí depois que eu fizer... A gente vai com os materiais em mão. A gente começa aqui, beleza? Tudo bem, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto